A tela que você trouxe, eu vejo como algo extremamente preocupante. Não só o comportamento das crianças na tela, mas o nosso também, enquanto pais e cuidadores. Tá, por que pras crianças? É, no sentido das crianças, porque tela, as recomendações, a sociedade americana de pediatria, a sociedade brasileira de pediatria, os estudos que se tem já mostram que tela, até os dois anos, não deveria fazer parte do repertório das crianças. Tem várias questões do desenvolvimento, de cognição, da fala que podem ser comprometidas com o acesso a telas. Criança precisa do lúdico, precisa brincar, precisa tocar o sensorial. Então, é muito mais efetivo você deixar a sua criança com um monte de pote no chão brincando do que largar ela lá na frente da televisão. Só que aí a gente também não pode ir pra esse radicalismo que mães sozinhas, que às vezes precisam tomar um banho, elas não têm às vezes o que fazer com a criança. Então, é tentar manejar isso pra minimizar os prejuízos. Mas o quão mais distante as crianças pequenas puderem ficar de tela, melhor. Como é que tu maneja isso? É um desafio essa questão das telas, porque até dois anos do meu filho, eu sou uma pessoa que eu não vejo televisão, né? Eu não gosto de televisão. Então, lá na minha casa a televisão nunca tava ligada. Celular, eu trabalho com o meu celular. Então, conforme o meu filho foi crescendo, isso foi ficando mais desafiador, porque ele me vê ali o tempo todo naquele celular e como que isso não é bom. Então, o que eu procuro agora que ele é um pouco maior, o que eu procuro explicar e negociar com ele? Ele pode ver tela em dois momentos do dia. Quando ele acorda muito cedo, que às vezes ele acorda muito cedo, ele pode assistir uma meia horinha de desenho, alguma coisa na tela, antes de tomar café e ir pras atividades dele. E depois do almoço, entre o tempo de esperar pra ir pra escola, ele pode ver mais um pouquinho de tela. Fim do dia, à noite, ele nem pede, porque ele já sabe que não pode. E aí, eu sempre explico pra ele agora que ele é um pouquinho maior. Você já viu a mamãe vendo televisão? E ele nunca viu mesmo, porque eu realmente não vejo. Como que a mamãe vai permitir que você tenha acesso a alguma coisa, fique vendo alguma coisa, que a mamãe não faz porque sabe que faz mal? Como que você acha que a mamãe vai fazer isso pra você? Tem coisas que a mamãe poderia deixar você fazer. A mamãe teria até condições de dar. Por exemplo, a mamãe pode comprar um celular, porque ele já perguntou quando que ele vai ter um celular. A mamãe até poderia te dar um celular. A mamãe teria condições, dinheiro pra te dar um celular. Só que um celular não vai ser bom pra você. Então, a mamãe não vai fazer as coisas que não são boas pra você. Ainda que você fique bravo, chateado, sinta a raiva da mamãe em muitos momentos. Porque, obviamente, que isso acontece. Às vezes, quer ver um desenho fora de hora e eu digo não, não é fácil sustentar. Seria muito mais cômodo, às vezes, dizer, tá bom, senta ali e liga. Só que o meu filho, por exemplo, é uma criança bastante ativa. Ele precisa correr, gastar energia. Quando ele fica na tela, e já aconteceu, às vezes, domingo chuvoso, fica mais tempo do que o habitual, é nítida a mudança de comportamento dele. Ele fica estressado, ele fica irritado, ele fica muito mais reativo, mais dificuldade ainda de lidar com frustração, irritabilidade, joga as coisas, almofada. É muito nítido. E meus pais, no início, quando eu expliquei a minha escolha, eles achavam um pouco frescura. Porque é outra realidade, né? São outros tempos. Mas quando eles começaram a perceber, na prática, essas pequenas mudanças de comportamento... Hoje em dia, quando o meu filho tá na casa da minha mãe, que ele dorme uma vez por semana lá, minha mãe e meu irmão são da televisão. A TV tá ligada direto. Mas nesse dia, cinco e meia da tarde, que é o horário que ele logo vai chegar da escola, eles desligam tudo, as luzes já ficam mais baixas, porque sete e pouco na minha casa começa a ficar tipo uma caverna, pra ele dormir melhor. Então, assim, as pessoas vão engajando também, na medida em que elas vão tendo conhecimento, em que elas vão tendo até a oportunidade de perceber, na prática, a mudança de comportamento. O problema é as que não engajam, né? Porque tem crianças, hoje em dia, que estão com o cérebro se liquefazendo... E é muito difícil, sabe? Na frente da tela, assim... Tu já viu aqueles vídeos... Eu já vi vídeo de criança, tipo assim, assistindo um vídeo aqui no TikTok, jogando um jogo, assim, com a outra mão, assim... Essa semana eu vi um vídeo... Cara, me perturba isso. De uma pessoa da internet que fala só de telas, né? E ele postou um vídeo de uma criança... Eu não me lembro exatamente o que que era, se era uma esteira ou um brinquedo, os pais filmavam, e a criança, obcecada ali com a tela, e a criança caía, chegava assim a cair de cabeça, assim, na frente do móvel, e os pais ali filmando, e não atendendo a criança. Então, assim, é bem complicado o cenário que a gente tem hoje em relação a telas, mas o que eu acho que é bem importante a gente falar, e que talvez seja o mais prejudicial ainda, é a dificuldade que as nossas crianças têm hoje, e causadas pelos pais e cuidadores, de lidar com o tédio. Então, por exemplo, você vê crianças, entrou no carro, tablet, sentou no restaurante, celular. E esses lugares, eles não são para a gente ficar, eles são para a gente sentir tédio mesmo. Observe o mundo. Ficar observando a paisagem, isso, se distraindo, tendo criatividade de inventar alguma coisa. Eu lembro que quando eu era criança, a gente brincava de ver, cada um, meu pai, eu, minha mãe, cada um escolhia uma marca de carro, e daí a gente ia na estrada, vendo quanto, ah, qual carro chegou primeiro. Eu com o meu pai, a gente apostava quantas motos a gente ia encontrar no percurso, assim, a gente está indo daqui para o restaurante e tal, quantas motos vai ter? Perfeito, esse tipo de coisa. Eu faço com o meu filho isso, porque ele gosta muito de ver motoboy, porque os motoboys, daí tem aquela... A caixa. A caixa atrás, né? Então, ele fala, vamos ver quantos motoboys que vai ter pelo caminho. Outra coisa é restaurante. A criança, é chato para ela estar em um restaurante, porque nós adultos conversamos entre nós. Você não fica quieto no restaurante, você vai, conversa, fica interagindo. Então, quando você vai para o restaurante, você já tem que pensar em levar distrações para a criança. Pintura, massinha, cada qual de acordo com a idade. Mas se você condiciona a criança a sentar no restaurante e pegar uma tela, nada vai ser interessante, porque olha ali o quão atrativo é. É desleal a comparação. exatamente. Mas ao mesmo tempo, tu levar uma criança no restaurante e esperar que ela fique quieta... Isso não é real. Isso não é real. Nem em casa, quando o meu filho começou a introdução alimentar e bem, muito pequenininho ainda, eu lembro que a nutricionista materno-infantil que me acompanhou, ela ainda reforçou isso. Ela falou, Rafaela, os adultos comem conversando, a criança come brincando. Então, se de alguma forma ela não tiver alguma distração, não todo o tempo, mas principalmente nessa primeira infância, ela vai querer se distrair. Então, a gente, enquanto adulto, tem que oferecer recursos para que ela consiga. e teve um estudo recente que saiu falando também do impacto nas crianças quando nós, pais cuidadores, estamos muito tempo na tela. Porque essa criança fica ali nitidamente sabendo que o foco atencional do pai e da mãe ou dos cuidadores não é nela. Então, tem uma psicóloga infantil que tem um trabalho bem legal nas redes sociais, a Cecília Antipof, e ela compartilhou um vídeo muito legal esses tempos, muito triste, mas muito legal, com um pacientinho dela que ele contou para ela no consultório. Ela falou, o que você quer ser quando crescer? E ele falou, eu quero ser um celular. Ela falou, mas um celular? Um celular? Porque o meu pai e minha mãe só querem o celular deles. Eles ficam o tempo todo no celular. Então, quando eu crescer, eu quero ser um celular para eles estarem querendo a minha companhia desse jeito. E era muito forte isso. E eu acredito que faz muito sentido, porque se a gente não estiver atento, e eu me incluo muito nisso, para mim é um exercício de chegar em casa ali no final do dia, colocar o celular dentro da bolsa e ter menos contato com aquilo ali. Porque às vezes eu abri uma caixinha de perguntas, eu estou esperando o retorno de um paciente, mas tudo coisa que se a gente parar para avaliar, dá para esperar. Muito bom esse corte, né? Manda ele para aquela pessoa que precisa saber disso.